Um corpo do sexo masculino. E a informação que temos até o momento é de que tem marcas de tiros no corpo. Estamos na tarde desta segunda-feira, dia 15, registrando, infelizmente, uma ocorrência de um achado de cadáver. Estamos aqui em meio a um matagal na zona rural de Tianguá, na localidade da Olinda. Estamos fazendo uma trilha. Vem com a gente aqui. Vou pedir para a Andrea vir filmando aqui. A gente está fazendo uma trilha para chegar até o local onde foi encontrado um corpo do sexo masculino. E a informação que temos até o momento é de que tem marcas de tiros no corpo. A nossa equipe vai fazendo o esforço para chegar até lá e você acompanha todos os detalhes aqui nas lentes da TV Ibiapá. O corpo de José Renan Coelho Rodrigues foi encontrado logo mais aqui neste local, no meio deste canavial. Inclusive, já está isolado aqui. A polícia militar no local fez o isolamento da área. Segundo as informações que a gente colheu aqui no corpo, encontram-se várias marcas de disparos de arma de fogo. Até então, ninguém sabe dizer qual seria a possível motivação que teria levado este homem a ser executado desta forma. O Renan tinha aí 27 anos de idade. Era morador aqui do distrito de Olinda, zona rural de Tianguá. Foi encontrado o corpo dele hoje por volta de uma hora da tarde. Por populares, trabalhadores que trabalhavam aqui neste canavial e acabaram encontrando o corpo já no pé de uma cerca que tem logo mais aqui atrás. Como o local já está isolado, a gente não tem acesso a chegar no local do corpo. Segundo o que a gente ouviu por aqui, foram escutados vários tiros no sábado, vindo aqui desta direção. E aí, quando foi hoje, por volta de uma hora da tarde, o corpo foi encontrado exatamente aqui neste local. A polícia acredita que o corpo já esteja aí, realmente, já desde alguns dias. Então, provavelmente, ele pode ter sido executado aqui neste local ainda no sábado e hoje o corpo foi encontrado aí por populares. Em instantes, o Rabecão chegará para fazer a remoção do corpo. Vai ser feita uma perícia também no local, tentar pegar alguns vestígios. E aí, em seguida, o corpo será levado ao núcleo da PFOC, o IML, lá na cidade de Sobral. Local bastante remoto, inclusive, afastado das residências, bem no meio aqui do Matagal mesmo. Tem, inclusive, até um córrego que passa ali, um pouco de água que passa ali naquele local. Local realmente bastante isolado. Foi onde foi encontrado o corpo aí do José Renan Coelho Rodrigues, 27 anos. Até o momento, são os detalhes acerca desta ocorrência na área policial. Com imagens de Andréia Dias, o repórter do Povo para a TV Ibiapaba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho